Vamos nessa! Começou outra gameplay aqui na fazenda rapaziada, tá tenso hoje, mas essa aqui vai dar boa. Travar no touch aqui hoje pra vocês, beleza? Pode nascer cara na esquerda e na direita, beleza rapaziada? Cuidado aí. Mano, provavelmente nascer esquerda cara. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, nem foi até aí na manhã. Ed. É termal. Certeza. Fiz a granada. Só cravo, só cravo Vou puxar a granada A granada voltou, mano Sai daí, sai daqui A granada voltou Ed A sua esquerda ia ser, Ed Pula, filho da mãe Por que não pula aqui, Ed? Mano, tem cara costa também, eu acho Ed caiu Que isso? Eu morri aqui dentro Muito ferrado um lá fora Mano, recua, recua Segura que eu tô pegando direita Cadê você? Morreu? Não, tô na direita já Recua pra cima, recua Recua pra cima, recua pra cima Caralho, o cara tankou, mano Acho que tá for seis A gente são cinco, tankou tudo Tá for seis, tá de termal Tá de termal Não, tá não, tá capacete Viseira preta Tô muito ferrado, mano Tô muito ferrado Vai recuando, vai recuando Tá recuando, tá suave aqui Tô suave Marca essa estrada aí Tomara que não esteja estralando Tomara muita bala, velho Os dois O teu, a cara ali E o outro Ah, bati folha sem querer Eu puxei a seringuinha verde aqui A seringuinha verde Dei uma salvada Por causa que eu tô Fiquei com quatro Sogramento com as granadas Que eles fizeram Uhum Eu fiz uma granada ali Ela bateu no ferrinho do meio E voltou, velho Quase te matei Pessoal ligeiro Vocês vão flanquear por baixo aí, velho É, isso que eu tô dando uma olhada aqui Tu acha que eles vão ruxar? Acho que agora eles vão ficar mais ligeiros, né? É Tão ter acabado as granadas Era três ou dois, mano Não vi direito É que você atirou, Elvis Era pra você ter esperado ele entrar Tão vendo, tão vendo Tá vendo Eu atirei? Ele pulou, pô Tá ligado? Então, mas você atirou Na hora que ele abriu na porta Para de fazer moita Para de fazer moita Que ele te escuta muito alto, velho Vê, tô ouvindo dois São só dois, velho Esqueci de lanterna, cara Que merda Se tivesse com a lanterna Eu acho que tinha cegado aquele cara Eu acho que eles estão de termal, não, pô Tem um vindo Tem um vindo Estão pulando Passou Passou Passaram É três, é três É três São três Já passou Contei ele azul Aí você tá mal posicionado Tô Eu tento ir lá Pegar o O portão vermelho Cara O cara avançou pra casinha verde Que eu acho, viu Vamos dar uma limpada aqui Na área de carga Ô, velho O cara tá matando Se eu ver pra frente Tá Pessoal cair FPS pra caramba Deve estar uns 10 FPS aqui O pessoal achou alguma coisa boa Os cara pegou as granadas Que estavam no meu rig O que dá com muita granada Lá? Tem uma Três granadas Por que você não jogou De volta neles também, velho? É Tem que gastar de lá E gastar de cá Não adianta não Mano, eu não joguei Porque eu queria ficar quieto Porque se vocês fossem Entrar porra Mas eu não ia saber Que você tava ali Não Mataram o player aqui O cara escreve aqui Eles deviam me suspeitar É, os caras passaram Lá pra frente Vamos atrás deles Vamos por a direita Aí, dar uma farmada Vê o que a gente acha Tem um esquerdo ali na frente Os caras já suspeitam Sempre tem um quieto Sempre tem um que fica quieto Eu pelo menos Eu sempre suspeito Que tem mais de um Tá ligado? Ali a gente já escutou dois Também Mas tem três Tá ligado? Eu escutei três por nada O cara abriu O cara abriu Mano, tá tendo muito dinheiro lá Os caras devem estar tretando por lá Minha cura já zerou Caraca Opa Vamos lá Debaixei granada Menos um aqui E uma lota Granatários Põe uma desquilo aí É os caras velho Eu acho bom a gente pegar essas casas do meio aqui Véi Tô com uma chave dali O que que tu acha? Eu vou limpar a estábulo aqui Você quer estábulo? Com certeza Já vai estábulo Limpa o estábulo Vê qual é que é Mano, nós vamos matar esses caras Eu vou matar esses caras Nem que seja pela minha Ah, se nós Que nem nós estamos indo aqui Nós vamos pegar eles lá no hotel Nós vamos esperar eles lá no hotel Nós estamos indo pra lá Eu vou matar esses caras O negócio aqui é que Eu sou a cara espécie muito Está muito quente Aqui não está nem loteado, né? Não Lua, quero ver você me vingar, hein? Quero ver se trazer minha pauta de volta Não, 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 que isso é lá Essa cara de espécie horrível Passa aí na frente Na casinha da frente Aí, ô, 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 ô São só três, né? Você confirma? Eu confirmo três Eu vi Passa, passa também Olha, passa o passo É um skev nas costas Acho que eu tenho um skev ali Mano, teve um passo aqui na frente Vamos matar esse skev Que esse skev vai acabar enchendo nosso saco Passo vindo aqui na esquerda Direção ponte Passando na rua Ficou isso mesmo Eu escutei esse passeio Aí É skev Ô, skev que eu vi É skev ali Cuidado à direita, viu? Caralho, que FPS Já olhei, já Eu não vi nada Não entendo esse celular meu não Mano, tem dia que é ótimo de jogar Os cara tá aí dentro Os cara tá aí dentro Eu vou smokar Eu vou smokar e nós entra Sem smoke, beleza Tem dia que é perfeito de jogar Tem outro que fica esse lag aqui Horrível, olha isso Cuidado à esquerda, viu? Cuidado à esquerda Acho que eu vi um ali Tem um no 201 Corri O cara tava cravado na escada É o mesmo cara, velho É os mesmos caras Ah, velho Ele tá na escada Tá na escada Tá na escada Tem um analgésico, ó Puta que merda que eu fiz, hein, velho Minha arma tá de excepção 98 E tem granada no meu rigo Puxa, não posso correr, velho Eu não tô com a granada ali em você, hein Matei um, morri pra granada Não tomei o analgésico, velho Eu pensei que não ia dar tempo, tá ligado? Porque eu tava com medo do outro TC Nossa, velho Seu mestre matou o T4 Que matou o maninho Ah, velho O cara tava cravado no pé da escada Caiu o T14, velho Opa Isso Tem play aí Delega essa lanterna, mestre Cuidado à direita, Ed MP5 Provavelmente Dundu, mano Já fiz granada na esquerda Granada pegou Morreu Pegou? Tem mais um, tem mais um Tem mais um Tá em cima Tem um aqui fora, velho Tem um aqui fora, de Dundu Tem um aqui fora Ah, tem nem Na direita, mano Caramba, velho Tô me rilando Quase fui Eu pensei que você falou Aí fora, embaixo do estábulo Matei um de cima Matei um de cima Matei um de cima Ah, onde que tal o de fora? Nossa, cara de geral Agora Tem um escravo embaixo de mim aqui, mano Tendo Eu vou puxar em frente Quem foi que foi que eu enanaue de mim aqui? Pô, o cara? Quem foi que eu enanaue de mim aqui? Pô, miserável. Entra essa porra, tá, mano? Tá viva? Mano, tem um cara em cima. Matei. Matei. Tinha dois. Tem mais um embaixo. Era dois, mano. Caramba, vocês falaram que tinha cuidado, pô. Tu falou que tem cara aqui fora, tem cara aqui fora. O cara tava lá na nossa direita, pô. Quase eu me ferrei aí. Então, pô, falei. Eu tomei um tiro e não sabia onde era. Eu tomei como e falei. Quase me ferrei, mano. Eu fiz uma granada no pé dele ali. Ele ainda tá lá, o da Dundum. Tá bom, tá bom. Pegou? Isso, pô. Aí sim. Quase morri de vacilo, velho. Bote, direita do outro lado. Tá esquerdo, velho. Tá tendo tiro lá na casa verde da esquerda, velho. Eu tô muito largado, velho. Eu tô muito largado, velho. Eu tô muito largado, velho. Mano do céu. Caralho. Caralho. O que é isso? O Skev me deu um tiro com o meu braço, pô. Caralho. Caralho. Eu vou me apontar para um suporte. Me apoia. Nesse sentido. Abre-se. 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 Caralho. Você não morreu. Mano. Vai. Ai. Tem play aí no hotel, não rapazela? O que é ele? O cara chegando lá de cima da casa verde Tem o slide Tem o de uso ali na frente, ali na pote Eu tô pegando o 4201 aqui Opa, M14 M14 Caralho, tá impossível jogar Porra Bora porra, que demora Desça a granada aí Olha o cara que chegou Tá comigo aqui embaixo onde eu tô Embaixa onde? Na direita aqui do cofre Tá ligado? Minha direita aqui 201 No cofre grátis Ah, eu tô muito lagado Eu queria ir rotear nesse cara aí Mas vai dar pra mim não Cagou isso Olha ele aí, ó Chegaram Chegaram M4 M4 Parece O cara tá atirando em mim aqui velho Tá, deve tá Não, não, ele tá atirando Ele tá atirando no... Ele tá atirando no bagulho pra ninguém cravar na janela Fica na escada O cara tá atirando Tá passando por trás Tá passando por trás Eu tô marcando O momento que tomei tiro Tá atirando ninguém de vocês, é? Derrubei um Tem um em cima, tem um em cima Cai, cai, tem um em cima aqui, ó Me ajuda Tá gravado, tá gravado Tá gravado, tá gravado Tá gravado aí Tá gravado aí Tá gravado aí forte Tá gravado aí forte Um janeiro Caiu, pode ir, pode ir Caiu, caiu Caiu, caiu Me salva, me salva, me salva Matei dois Calma, calma, calma Chega aí, Ed Só marca, Ed Só marca, Ed Fica no corpo Fica no corpo Só marca, só marca Só marca, só marca o da frente O da frente tá ruxando O da frente tá ruxando Vai fazer granada aqui Eu tô muito ferrado, rapazes Tô muito ferrado mesmo Tá morrendo aqui Tá bom, relaxa, relaxa Fecha as portas Fecha as portas As granadas vão pegar aqui Preciso curar, hein Tem a porta fechada O outro lá morreu O outro lá que eu derrumei morreu Só marca, velho Só marca Eu dei a granada Eu dei a granada também Meu Deus do céu Tem a cirurgia da perna aqui Eu matei um lá embaixo Boa Eu tô sem colete Meu também Não, o meu tá tranquilo Tem um cara aí fora Ele quiser pegar o dele, mano Bem na porta aí, ó Ele tá aqui embaixo Perfeito Cara, travessia ali no gás ali Ruxando esse cara Pra não te finalizar, mano Ele tá aqui embaixo Beleza, só marca Eu vou Colocar munição boa Aqui nesse pente Tem um cara aqui na sinuca, eu acho Tem 995 Deve ter mesmo, mano Eu tô só escutando isso que é pela frente Esse cara tá aqui embaixo Aqui na rampinha Eu tô escutando puxar a granada Opa Olha aí, ó Foi ele Tu acha que ele tá onde aí? Eita Ele tá aqui, ó Caralho, não quer usar a cura Por que, velho? Ah, ele tá dentro da casa, mano Nossa, velho Ele tá dentro da casa, velho Você ruxou, mano Tu é maluco, velho Não, pô Ele tá dentro da casa Lá de trás Ele não tá aqui embaixo, não Ele deu uma volta todinha Tá de acalto, filho da puta Caramba, não troquei Ele vai pegar meu colete Eu tô sem colete, filho Relaxa Eu não troquei o pente, pô Eu tô sem mal, porque vai perder Ele tá passando por cima aí, ô, 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 Ed Por cima aí, velho Caiu Matou Boa Mano, nem traz esse colete pra mim, velho Nem traz esse colete Tem outro na esquerda Tem outro morto ali na entrada da garagem, aí, ô Tem outro morto ali na entrada da garagem, aí, ô Outro esquadro chegando Tem um morto ali na entrada da garagem Esse aqui é o da M4 Meu H4 ta dentro de novo Beleza Pegar só esse Esse colete rápido É, né, eu parecia que eu tomei de Parecia que ele tava de AK Vai, 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 vai Tem mais cara chegando, o dinheiro da extração tá comigo É Tem mais cara chegando, aí o dinheiro da extração tá comigo morrer. Tem um cara morto na entrada da garagem, você copiou? Copiei, copiei, relaxa. Tem outro cara chegando ali, outro time. O melhor que nós fazemos aqui é sumir. Eu tô de reguizão. É, tem cênica de peso na minha mochila. Relaxa, tá de boa. Minha mochila tá dentro do principal. Vou tentar lutar aqui. Esse aqui é você, né? Oh, pulando. Oh, tem mais cara atrás. Tem mais cara atrás. Eu escutei e pulo. Tem mais cara atrás. Eu falei que não era só um, pô. Escuta aí, Ed. Eu escutei e pulo. Escuta aí, tem cara chegando. Corri, velho. Tem um cara na direita. Eu sabia que tinha outro cara. Eu não te falei que não só era esse aí, pô. Eu sabia, velho. É outro squad, mano. É, eu te falei que tinha outro cara. Não, não é não. Não é não. Tem o cara que te matou e tem esse cara aí, ó. É. E tem esse cara aí agora. Os caras tá ruxando no Ed Fortes agora. O cara deu a volta, o cara da SVD, pô. Que cara deu volta, mano? Tinha outro cara. Era dois caras ali, o que subiu a escada e tinha outro. Ô, 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 ô. Calma, 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 calma. Tá bom, velho. Tá bom. Tô lagado pra caralho. Não tem o que fazer, não. Eu fui dar a cara sem colete. Socorro pra caralho. Não tô jogando bem, não, mano. Hoje. Hoje não é meu dia. Subiu, Ed, eu acho. Vai ruxar, Ed. Não se seca, não, Ed. Vamos. Corre pro banheiro, corre pro banheiro. Travei. É o mesmo cara que tá falando? O cara era... Era outro squad, pô. Eu travei. Eu travei na hora que eu saí na porta. Era quatro caras. Ai, caralho, velho. Tá tenso, velho. Jogar fazenda assim, é... Cê é louco, mano. E o pior que nós ainda tava na manha, né, velho. Tinha um cara de SVD, velho. Lá fora, bicho. Ó, mano. SVD não. M4 com mira 7x. Um pixelzinho de nada. O cara me matou, irmão. É, tá certo. Fazer o quê, né? Tomara que seja munição... Munição M995. Porque ele me acertou só um tiro no capacete 5. É, eu já perdi minhas armas boas tudo, né, velho. Parabéns. Eu já perdi minhas coletes tudo, minhas armas... Ah, um. Ah, não. Pegou no rosto. Como é que o tiro pegou na boca ali, velho? Depois eu vou olhar o replay. Caramba, velho. Eu falei que era outro squad. Ele tava T6, esse cara, velho. Boa. O cara que me matou, ele tava T6, velho. Escondido ali, lá embaixo, entocado. Nem ruxa, nem nada. Fica com medo. Ele deu a volta. É. Ele dera a volta, ele dera a volta. Tô falando que ele dera a volta. Fazer o quê? Mas é isso, rapaziada. Infelizmente, a playzinha de hoje deu merda. Tá tenso, velho. Fazendinha de 8k, isso aí. Mas eu vou postar mesmo assim pra vocês, valeu? Gostou? Deixa aquele likezão aí. Se inscreve, comenta, compartilha. Tamo junto. Até a próxima, rapaziada. Tchau. Tchau.